Bom dia, amigo rubro-negro! Bom dia, amiga rubro-negra! Vamos fazer aqui aquela nossa passagem, aquele nosso passadão por todas as notícias do Flamengo muito rápido, muito consistente nesse teu jornal matinal, no nosso Acorda Nação. É pra você já ficar por dentro de tudo, do Oscar, por que ele foi barrado, tá liberado, vai ter essa apresentação já hoje, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Wallace voltando pra Itália, sobre o manto 3 do Flamengo, sobre o Lázaro e sobre o goleiro Augustin Rossi. Tudo isso começando agora! Então vamos nessa, sem perder tempo, apenas peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, faça tudo o que você tem que fazer, mas principalmente curta o vídeo e tenta compartilhar aí pra mais pessoas depois de estarem inscritos nesse canal, valeu? Vou começar pelo Wallace, o Wallace tá voltando hoje pra Itália, onde ele vai se reintegrar ao elenco da Udinese. O que aconteceu com o Wallace, meus amigos? Ele veio pro Brasil, ele tava tentando essa negociação com o Flamengo, e aí ele tava cada vez mais forçando lá com a Udinese, etc, pra tentar ficar no Brasil. Veio, visitou sua família, etc, etc, passou uma semana aqui, e agora tá tendo que voltar porque o Flamengo acabou não concluindo a contratação do atleta. O atleta era um desejo do Marcos Braz, era um desejo do Flamengo, mas o Flamengo tá vendo uma clara evolução em todos os setores do campo, tá vendo uma clara evolução no seu elenco, já tem um elenco agora aparentemente inchado até o fim do ano, principalmente nesse setor ali onde o Wallace joga, e a chegada do Eric Pulgar acabou jogando um balde de água fria na contratação do Wallace, por isso a gente acabou dando uma segurada aí e o atleta tá voltando pra Itália. Sempre a minha notícia tem uma opinião, né? Eu acho que tá certo, cara, o Wallace é um puta jogador, é muito bom de bola, é um moleque novo e campeão, campeoníssimo de tudo, é um cara que valeria a pena trazer? Valeria. Hoje no elenco do Flamengo realmente tem muita gente nessa posição, hoje no elenco do Flamengo realmente tem muito jogador ali naquele setor, e o elenco tá sendo bem administrado pelo professor Dorival com time 1 e 2, sem sequer contar ainda com o Pulgar. Trazer o Wallace hoje é botar mais um jogador e mais um ego pra ser administrado ali. Acho que o Flamengo faz bem de dar um passinho pra trás e deixar que quem sabe ano que vem, etc, a gente volte a falar sobre o Wallace. Estréia do Manto 3, o Flamengo já anunciou junto com a Adidas que vão inaugurar, estrear, vão botar pra jogo essa camisa no domingo contra o Atlético Paranense. Domingo que é dia dos pais, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranense ainda pelo Brasileiro, porque de novo a gente encontra eles na quarta que vem, aí já pela Copa do Brasil, no mata-mata lá. A estreia do Flamengo, deixa o uniforme, vai acontecer nesse domingo então, e o Flamengo ainda sim, tem algumas possibilidades dessa camisa, ela já foi vazada algumas vezes, mas acabou que ninguém ainda conseguiu cravar de fato qual será o manto número 3 que inaugurará aí nesse domingão. Muita gente tem um pé atrás sempre quando se fala dessa estreia do manto 3, porque dizem que o manto 3 é azarado, etc. Você sabe o que eu penso, opinião agora aí, eu acho que o manto 3 é sempre uma camisa festiva, não gosto de cores que não sejam rubro-negras, eu entendo que o manto 3 tem que ser rubro-negro, mas tem que ser diferente, tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma camisa que ajude a vender, que faça mais venda e dê mais dinheiro pro Flamengo, isso tudo é importante pra um time que quer ser contratante de todos os jogadores do mundo como o Flamengo tá fazendo, é fundamental que você tenha também entrada fonte de recebimento de dinheiro, e pra isso você cria camisa 3, etc. Quanto a essa questão da sorte ou do azar, vamos ser justos, bicho, quem ganha jogo é o time, é o treino, é o elenco, eu entendo a sua superstição, eu entendo, eu entendo essa questão toda, tenho minhas maniazinhas também, mas fato é que quem ganha jogo é elenco, treinador, não é a camisa, né? Mesmo sendo o manto pesado do Flamengo, ainda assim, é o jogador e o treinador, né? Pra ficar ainda no universo de contratação, quero falar do Augustinho Rossi, o Marcos Braz ontem em entrevista ao PodFla, o podcast da coluna do Flamengo, ele foi muito claro e direto quando perguntado sobre o goleiro do Boca Juniors. O Braz disse que durante aquela necessidade que o Flamengo teve de contratar um arqueiro, o Augustinho Rossi era um deles, e que ninguém conseguiu vazar a informação do Augustinho Rossi. Então ele realmente procurou o goleiro do Boca Juniors, ele tentou, só que o goleiro tinha contrato até 2023, até o meio de 2023, e acabou que a negociação não andou. O Braz falou que gosta muito desse goleiro, acha ele um baita arqueiro, mas que acabou fechando com o Santos, que acabou conseguindo trazer o goleiro do Atlético Paranaense, era na mesma época ali, ele estava tentando algum, conseguiu trazer o Santos, e hoje não tem nada. O Marcos Braz disse que hoje, o Augustinho Rossi, não está mais sendo sondado, cotado, cogitado, desejado pelo Flamengo hoje. Porém, ele disse que assim que ele precisar de um novo goleiro, quando ele falar que, ah, entendo que o Flamengo agora precisa de mais um goleiro, ele vai em cima do Augustinho Rossi. Ficou muito claro. Talvez seja até aí já o Marcos Braz pensando numa possível saída do Diego Alves. Será? Não sei. Aí sim, acho que ele vai pra cima de um novo goleiro. hoje o Braz não está procurando goleiro. Felipe, que história é essa de Oscar Barrado, Davi, ele não está contratado, não está contratado, vamos deixar isso claro? Vamos lá, você está vendo um milhão de notícias na mídia aí, o fato, fato é, tá, são dois fatos, né? O fato número um é que o Oscar não assinou com o Flamengo, não está certo no Flamengo agora, nesse exato minuto, nesse exato segundo, onde eu estou gravando. Esse é o fato um, não está, não está 100% acertado com o Flamengo. E isso é visível, é claro, senão o Oscar teria já voltado com a delegação, já estaria aí viajando junto com o Flamengo, não teria um problema do Oscar estar se misturando já com o time, se ele tivesse 100% acertado. O fato dois é que ele está 99,9% acertado, só que faltam apenas alguns detalhes, e aí o presidente Landim ficou com medo de que esses mínimos, mínimos, hiper mínimos detalhes pudessem ser atrapalhados, caso o Flamengo tomasse uma decisão de trazer, o jogador já junto com o elenco, o Xangai poderia olhar aqui e falar, peraí, 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 não está 100%, a gente ainda não fechou, fechou, como é que os caras já estão botando ele para viajar junto com a delegação, por dando entrevista de Flamengo, não, 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 vamos melar tudo e traz ele de volta. Esse é o medo do presidente Rodolfo Landim, um medo acertado, inclusive. Faço questão de deixar aqui também hoje, sem ficar em cima do muro, a minha opinião e a tomada de decisão do presidente Rodolfo Landim foi correta. Eu entendo o Brazio e o Spindel, que já sabem que está 99,9% acertado, que o Oscar já é jogador do Flamengo, já vai treinar com o Flamengo, mas o presidente Rodolfo Landim falou, calma, tem 0,0001% de chance de melar, e eu não vou dar corda para que essa melação aconteça vindo por um erro nosso. Então o presidente Rodolfo Landim tomou a decisão correta, acho que ele acertou, e agora o Flamengo está hoje aí por detalhes para, aí sim, apresentar oficialmente o Oscar. Apresentou oficialmente, aí começa a usar e fazer o que quiser com o jogador. Inclusive o Vene Casagrande disse que a apresentação deve ser uma junção das duas redes do Oscar com a rede social do Flamengo, para dar um peso e um impacto maior. Essa apresentação do jogador deve acontecer aí nas duas redes sociais. Estamos aguardando, e que baita contratação, meus amigos. Sai da frente que o Mengão vem aí. Apenas fechar falando do moleque Lázaro, o moleque Lázaro muito elogiado pelo professor Dorival Júnior. O Dorival no pós-jogo falou que o Lázaro vem sendo muito eficiente na armação e também na finalização. O Lázaro vem mostrando que com 20 anos de idade, é isso mesmo, amigo, apenas 20 anos, é porque o Lázaro subiu tão cedo que você já deve achar que ele tem uns 40 anos. Não, o Lázaro subiu cedo, e hoje com apenas 20 aninhos recém feitos, o Lázaro vem mostrando aí o potencial de um jogador que precisava de tempo e de chance. Hoje o professor Dorival Júnior tem dado tempo e chance para o atleta. Ele está aproveitando. Onde tem colocado o Lázaro, com minutagem, quando dão bastante tempo para o Lázaro, ele mostra que ele é eficiente. E aí é o que eu falo, não adianta ficar botando dois minutos. Tem que dar tempo para o jogador. Se der tempo para bom jogador, o jogador flui, o jogador aparece. E se fizer as cobranças corretas, como tem que ser feito? O Lázaro é um atleta que precisa estar ligadaço no jogo. E ele vem ficando cada vez mais e mais ligado, talvez por ter mais funções na partida, como o professor Dorival falou. Agora ele tem a missão de armar, defender e ainda finalizar. O Lázaro está fazendo muito bem a função de camisa 9, que ele já fez na base. O Lázaro já fez o centroavante, já fez a meia, já fez tudo. O Lázaro é um jogador muito versátil. E onde aproveita o Lázaro, ele vai lá e dá conta do recado. Por isso o professor Dorival Júnior rasgou elogios ao atleta. Assim como eu sei que você vai rasgar elogios a esse programa que acabou agora, e sei também que você vai entrar no nosso canal no Telegram para receber todos os nossos conteúdos, todas essas informações que eu passei aqui, elas estão em primeira mão nesse canal do Telegram, que você pode fazer parte dele. É só abrir a descrição do vídeo e clicar no primeiro link que está aí. Clicou no primeiro link que está aí, você vai automaticamente para o grupo do Telegram e pronto, bebê. Você vai ter todas as informações do Mengão e os nossos conteúdos assim que eles saírem. Gostou, né? Agora curte, comenta e compartilha e tudo aquilo que você sabe que você tem que fazer no YouTube e que você só não faz porque você é um vilão da Disney ou uma vilã. Só pode ser, né? Porque quem não dá um like num vídeo que gostou? Maluco! Uma vez pra mim 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 E aí